Maravilhoso dia para vocês, espero que vocês gostem, eu particularmente adoro, espero que o Elton John me perdoe. O Elton John me perdoe. Mas então eu não sei, o que é um homem que faz potência quando eu viajo no show, eu sei que não é muito, mas é o melhor que eu posso fazer. O Elton John me perdoe. 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 E você pode dizer a todos que essa é a sua canção Pode ser quieto, mas sabe que é errado Eu espero que você não se importe, eu espero que você não se importe Que eu aposto em paz Que maravilha a vida é quando você está em paz Eu espero que você não se importe, eu espero que você não se importe Que eu aposto em paz Que maravilha a vida é quando você está em paz Esse mundo é maravilhoso quando você está dentro dele Muito bom, né? Valeu